Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje eu estou aqui para falar de Olympia da Paco Rabanne Eu tenho 5 perfumes da linha Olympia, incluindo o lançamento Olympia Legend Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles Começando com Olympia, o Deparfam, um oriental floral lançado em 2015 No lançamento desse perfume, ele foi até considerado exótico por algumas pessoas Mas mesmo assim o Olympia caiu no gosto popular Ele inclusive é um dos perfumes mais vendidos atualmente Eu gosto muito de Olympia, eu já sequei um frasco dele Tenho agora um de 80ml e outro de 30ml Bom, Olympia Deparfam abre com Tangerina Verde Depois ele fica basicamente um perfume linear Com o jasmin e o acorde baunilha salgada Predominando por quase toda evolução Com fundo levemente amadeirado O desempenho na pele do Olympia Deparfam é espetacular Em mim ele fixa praticamente o dia todo Ele dura na minha pele por umas 10 horas pelo menos Ele também é do tipo que marca presença, que chama atenção Olympia é um perfume marcante Eu como já disse antes, gosto bastante da linha Olympia Esse daqui é um dos meus preferidos Mas a continuação eu vou falar de um Olympia já descontinuado E que é o Olympia que eu mais gosto de todos O Olympia Aqua Em 2016 foi lançado o Olympia Aqua Um floral aquático encantador Esse perfume tem na saída notas cítricas e notas aquáticas Na verdade o que eu sinto é um acorde cítrico adocicado que vem da bergamota E esse acorde aparece envolto por notas aquáticas Com evolução o que fica mais evidente aqui é o tradicional acorde baunilha salgada Que é uma característica da família Olympia E eu ainda sinto aqui um leve toque floral Vale lembrar que a nota de sal no Olympia Aqua Aparece um pouco mais do que no Eau de Parfum Então quem não gosta da nota de sal provavelmente não vai gostar desse perfume Na minha pele o Olympia Aqua fixa por umas 7 ou 8 horas Ele fixa um pouco menos que o Eau de Parfum E ele também não exala tanto Esse daqui tem projeção moderada O Olympia Aqua é um perfume mais versátil Mais adequado para o dia a dia Se alguém tem dificuldades em usar o Olympia Eau de Parfum Num dia mais quente Poderia usar esse daqui sem problemas Ele é a cara do verão Como eu disse antes Infelizmente ele foi descontinuado Se alguém tiver a oportunidade de conhecer esse perfume Vale muito a pena O Olympia Aqua é maravilhoso Não é à toa que ele é o meu preferido da família Olympia Com o sucesso do Olympia Ainda em 2016 a Paco Rabanne lançou o Olympia Intense E esse perfume faz jus ao nome O Olympia Intense é mais intenso sim Ele é marcante, encortado e muito doce Esse perfume tem um toque especiado na saída Ele tem ainda nuances de flor de laranjeira Mas os protagonistas aqui são a baunilha e o âmbar A nota de sal no Olympia Intense Aparece de forma muito mais discreta Muito mais suave Do que no Olympia Aqua E do que no Eau de Parfum Então quem não gosta da nota de sal Tem que testar o Olympia Intense Em mim esse perfume literalmente gruda O Olympia Intense é um dos perfumes da minha coleção Que melhor fixa na minha pele Ele fixa por mais de 12 horas E ele é do tipo que deixa rastro Que domina o ambiente Esse é um perfume adequado para o inverno Ele é noturno, sensual Muito, muito, muito marcante Eu tenho esse frasco de 50ml desde 2017 E quem olha pensa Soraya, você quase não usou esse perfume Mas o que acontece Duas ou três borrifadas do Olympia Intense São o suficiente para eu me sentir perfumada o dia inteiro Esse perfume tem que ser usado com moderação E até por isso eu recomendo Jamais Deem Blind no Olympia Intense Ele é um perfume que não agrada a todos Mas para quem gosta de perfumes mais doces e marcantes Vale muito a pena conhecê-lo Em 2018 foi lançado o novo Olympia Aqua Chamado de Aqua de Parfum Leger Ele também é classificado como floral aquático Mas o curioso é que aqui As notas aquáticas aparecem muito menos Do que no primeiro Olympia Aqua O que eu sinto muito no Olympia Aqua Ou de Parfum Leger É a baunilha salgada A nota de sal está muito evidente aqui E eu também sinto nuances florais de jasmin Esse perfume tem um aspecto floral muito agradável Ele é bastante floral Na minha pele o Olympia Aqua Ou de Parfum Leger Fixa um pouco mais que o primeiro Olympia Aqua Esse daqui fixa um pouco mais de 8 horas E ele não exala muito Nas duas primeiras horas ele tem uma maior projeção Mas depois ele fica bem suave Para quem não consegue usar o Olympia Eau de Parfum em dias mais quentes Esse daqui é uma alternativa O Olympia Aqua Eau de Parfum Leger É um perfume fresco Um perfume versátil Que pode ser usado no dia a dia No ambiente de trabalho Esse daqui poderia sim ser a assinatura olfativa de alguém Então está aqui o quarto Olympia a ser lançado Olympia Aqua Eau de Parfum Leger Antes de falar do novo Olympia Legend Eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento Com relação aos novos frascos da linha Olympia Desde o lançamento do Olympia Aqua Eau de Parfum Leger Os frascos de Olympia passarão a vir mais arredondados E com uma tampa um pouquinho diferente Então se você comprou há pouco tempo Por exemplo Um Olympia Eau de Parfum Não estranhe Se o seu frasco for um pouquinho diferente desse aqui Que foi produzido há uns 3 ou 4 anos De qualquer forma Eu sempre deixo todas as imagens dos frascos Ao longo do vídeo Eu vou encerrar com Olympia Legend Um oriental floral lançado agora em 2019 Eu comprei esse perfume há pouco mais de um mês E ele definitivamente me conquistou Olympia Legend foi sem sombra de dúvidas Uma das melhores compras que eu fiz agora em 2019 Bom, esse perfume abre com uma explosão de fava tonka É isso que eu sinto logo na primeira borrifada do Olympia Legend Ele tem ainda na saída flor de gengibre Aos poucos eu sinto nesse perfume O acorde baunilha ameixa salgada Vale lembrar que o Olympia Eau de Parfum A linha Olympia é caracterizada pela baunilha salgada Esse perfume aqui tem o acréscimo da ameixa E mais um detalhe A nota de sal não aparece tanto nesse perfume Então quem não gosta da nota de sal Tem que conhecer o Olympia Legend Esse daqui tem ainda notas como damasco e âmbar Na minha pele o Olympia Legend Fixa por 8, 9 horas E ele projeta bastante por umas 2 horas 2 horas e meia Depois ele acalma na pele Fica mais suave Ainda assim esse é um perfume marcante Um perfume que chama atenção O Olympia Legend combina com dias mais amenos Ele é a cara do outono e inverno Com certeza Agora nos dias mais frios Eu vou usar bastante esse perfume Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam no canal E me sigam no Instagram Pra saber tudo o que vai acontecer aqui Um beijo enorme a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.